Oi pessoal, tô aqui de novo pra gravar um vídeo pra vocês, mostrar uma ideia bem bacana, tá? Eu hoje resolvi fazer um cone de chocolate. E aí eu fui, numa mulher, ali perto da minha casa e comprei esses cones aqui, ó. Tá vendo esses cones pequenininhos? E aí o que eu fiz? Eu peguei, derreti um chocolate fracionado, que é um chocolate que você não precisa deixar térmico, só derrete no micro-ondas, deixa esfriar um pouquinho, tá? E aí você faz uma casquinha, ó, dentro do cone, tá? Aí o que acontece? Por que você vai fazer isso? Porque se você colocar o recheio diretamente na casquinha, esse recheio vai amolecer essa casquinha, essa casquinha aqui. Então você fazendo essa camadinha aqui de chocolate, ele evita isso, tá? Aí você faz o recheio que você quer. Eu fiz recheio de brigadeiro, que é uma delícia, tá? Fiz recheio assim, pus um granuladinho aqui em cima, tá? E depois eu embalei com o celofane. Você pode fazer do jeito que você quiser, embalar, colocar uma etiquetinha com o tema da festa que você vai fazer, ou pra você fazer mesmo, né, pra um domingão, pra criançada, pra você também, que é uma delícia, tá? Espero que vocês tenham gostado da dica, tá? E muito obrigada mesmo por todos os elogios que eu andei recebendo dos outros vídeos que eu fiz, tá? Obrigada, de verdade. Até a próxima. Beijo.